Dois rapazes se feriram após acidente de carro no final de semana em Maringá. Diogo Medeiros, 18 anos, e Guilherme Rosim, de 21 anos, estavam no Voyage com placas de Colorado quando este desgovernado bateu em um poste na Avenida Cerro Azul com a rua Papa João XXIII. Os rapazes estavam em um evento em Maringá e após saírem do ambiente às 3h45 da madrugada se envolveram nesse sinistro. Os mesmos tiveram que ser socorrido pelo SEAT e levados para hospitais de Maringá. Um foi para o Hospital Universitário e o outro para o Hospital Santa Rita. Ambos com ferimentos preocupantes, porém sem risco aparente de morte. Cabo Ildebrando, do Corpo de Bombeiros, foi um dos socorristas e ele nos deu mais detalhes do estado de saúde dos jovens. Foi uma colisão alto anteparo com um poste, com duas vítimas no local, deambulando lá já quando a gente chegou no local. As vítimas conscientes orientadas, apresentando lesões em crânio, face e membros superiores. Uma foi encaminhada aqui para o Santa Rita e a outra a gente veio encaminhar ao HU. Alguma dessas vítimas, Cabo, apresenta alguma gravidade? Pelo mecanismo ali, até que elas apresentam lesões leves, mas estão no hospital para fazer uma avaliação melhor.